Começar mais uma live hoje e eu trago muitas novidades do Instagram Sei que muita gente não tem tempo de acompanhar tantas novidades assim Então eu vim aqui rapidinho falar pra vocês como vai ser essas novidades E tirar algumas dúvidas, eu abri uma caixinha de perguntas ontem aqui no Stories E sei que muita gente tem muita dúvida sobre o Instagram Ele vive, esse ano né, ano de 2020 e 2021 Ele tá em constante mudanças e atualizações Então pode ter certeza que vai ser muito útil esse conteúdo pra vocês Eu abri umas perguntas na caixinha ontem E uma das perguntas e uma das atualizações que o Instagram liberou Foi que agora o foco do Instagram é em vídeos Ele vai divulgar isso mesmo, ele vai divulgar quem trabalhar mais com vídeos O Will está aí né, dá pra ver que ele tá em constante evolução Inclusive tem uma novidade sobre ele, vou contar no final da live Pra quem ficar até o final E o foco dele agora, ele vai funcionar mais os conteúdos que são em vídeo Isso não quer dizer que ele vai deixar de divulgar os carrosséis, imagens padrão Que já tem, mas ele vai dar um enfoque em divulgar Essas, os vídeos e os Will que o pessoal tá postando Tanto que dá pra ver Tanto que dá pra ver a evolução aí do pessoal aí com os Will E vem muita novidade ainda esse ano né Uma das perguntas que eu recebi também Se postar muito nos stories acaba diminuindo as visualizações né Uma coisa que é fato, não sei se vocês já perceberam Mas conforme a gente vai postando os stories durante o dia A pessoa que assistiu lá no começo, lá no final não assiste mais né A gente tem que reter muito a atenção de quem tá do outro lado da tela Então, um bom conteúdo aí pra reter atenção e ter bastante criatividade Pra manter a pessoa durante todos os seus stories né Então, os stories, ele aceita até 100 stories por dia É bastante coisa Então, se você passar durante esses 100 stories Dentro das 24 horas Ele vai apagando os primeiros stories né Então Não tá relacionado à quantidade Mas sim à qualidade dos seus stories Que você for postando aí durante o dia Que vai reter bastante o pessoal nos seus stories né É bom Eu já dei bastante dica aqui no perfil Pra o pessoal postar Principalmente aí o pessoal da gastronomia Posto em bastidores O pessoal adora Eu pelo menos eu adoro também né Assistir bastidores Adoro assistir bastante coisa assim Então, creio que seja um conteúdo interessante aí pra muita gente Stories Ele é bom pra Pra reter pessoas ali Se conectar com pessoas Então, pode ter certeza Que fazer muitos stories É uma coisa boa pra você né Tem outra pergunta que eu recebi também Se posso ser banido Por agendar postagens Então Essa semana aí Eu até fui banida Sei lá o que que deu O Instagram decidiu bloquear um O Instagram decidiu bloquear um vídeo ao vivo que eu tinha Tanto que não tinha música Não tinha nada Mas é assim mesmo É tudo automático né Os robozinhos lá Identificam alguma coisa que não tá certo na live E acabou bloqueando Fiquei bloqueada por seis dias Me desbloqueou hoje Pelo que eu percebi Mas Pra agendar a postagem Vai sair uma matéria Na quinta-feira Aqui no feed Que eu ensino Vou mostrar o passo a passo De como De como programar publicações Sem ser banido Se você estiver usando Algum aplicativo de terceiro Eu indico que pare agora mesmo Que não é o ideal O Instagram vai identificar como automação E vai identificar que aquilo ali é um robô Que tá publicando pra você E consequentemente vai te banir Isso pode levar aí Banir na sua página Perder a página também Ele pode apagar Eu já vi muita gente aí Com muitos, muitos seguidores Que ele tirou, apagou a página Então não dá pra dar bobeira Se você trabalha com agência Que publica pra você as publicações Pergunte, fique ciente Se eles não estão usando o aplicativo O próprio Facebook Ele tem o aplicativo próprio Pra agendar a publicação Tanto no Instagram Tanto no Facebook Então não tem por que Usar outras ferramentas Inclusive esse aplicativo do Facebook Que é o Business Suite Ele veio com uma atualização Agora em 2021 Que dá pra você programar Os stories Isso mesmo Agora dá pra programar os stories Mamão com açúcar Só não cria conteúdo Quem não quer Que dá pra criar Pegar um dia ali Uma tarde ali E programar Ainda mais Pessoal aí que é de gastronomia Programar durante a semana inteira Por enquanto Não tem como programar o Reels Mas Tem como salvar em rascunho E eu por aqui faço assim Eu pego Eu faço vários views Durante a semana E deixo ele salvo Como rascunho Boto a legenda Boto tudo Capa Tudo certinho E quando for horário Eu anoto na agenda Lá Um lembrete O horário que eu quero publicar Vou lá e publico Mas não Não é nada demais Então Usem o aplicativo do Facebook Evitem usar aplicativo de terceiros Não é uma boa Pra quem tá aí usando O aplicativo de terceiro Pare agora Você pode perder a sua conta O Instagram É uma ferramenta gratuita Mas tem muito Ele possui muito Ele é controlador Na real Então evitem usar O aplicativo de terceiro É Evitem colocar Seu login e a senha Em outros aplicativos Que não seja o Instagram E o Facebook Então Mas não Não tem problema Você não será banido Por agendar postagens Inclusive é uma mão na roda Agendar postagem Eu faço muito Já agendo Pra semana inteira Tem coisa que eu já agendo Pra um, dois meses Então Não tem Por que ter medo Usando o aplicativo certo É E outra pergunta Que eu recebi também Que eu sei que muita gente Tem dúvida Postar várias vezes Durante o dia É ruim Não é ruim É bom É Se O ideal É ter um espaçamento Entre as postagens Eu percebi Que durante Acompanhando muito O perfil Também de marketing Marketing digital Que tá bem alta Que O ideal É ter um espaçamento De duas horas Entre as postagens Que o algoritmo Entrega melhor Pra quem não sabe O que é o algoritmo É o robozinho Que tá ali por trás Que entrega seu conteúdo Pro pessoal Que tá pro outro lado da tela Então Se vocês passarem Os horários das postagens Dificilmente O alcance vai diminuir Postar durante Postar Várias vezes Durante o dia Não é ruim Por aqui Tem vezes Que eu publico Três vezes No mesmo dia Duas vezes No mesmo dia Mas Lembre-se De postar espaçado Que isso vai te ajudar Muito E isso ainda mais Vai aumentar Vai Uma oportunidade Atrair seu público Né Então Não é ruim Postar várias vezes Durante o dia Né Uma que eu Recebi também Se as hashtags Funcionam O Facebook Esse ano Ele decidiu Soltar Soltar Uma matéria oficial No Creators Quem não Quem não Seguiu O Creators Aqui no No Instagram O próprio Instagram Tem um ali Que ele solta As matérias Tá em inglês Mas dá pra Botar a opção Traduzir Então Não tem erro Né Uma que eu recebi Também Foi Se as hashtags Funcionam As hashtags Funcionam sim Pra mim Elas funcionam Muito bem Inclusive E pra quem Não sabe O que é Hashtag Elas Elas funcionam Como palavras-chave Elas são usadas Pra identificar Seu conteúdo Dentro do sistema Do Instagram É praticamente Igual o Google O Google Você coloca lá Ai Quero uma receita De uva O Google vai lá E vai te dar Uma receita de uva Então as hashtags Servem pra isso Se você colocar Fazer sua publicação Igual o pessoal Da Mortência Que tá ali Botar assim Hashtag brownie Hashtag brownie De chocolate Chocolate Doce Quando a pessoa For botar as tags No Instagram Ele vai te achar Bem mais fácil É É uma ferramenta Que eu uso bastante Que traz bastante Público Principalmente Até no meu perfil Pessoal Eu sigo bastante Hashtag Então É um modo De você Tem opção De seguir também Mas eu não indico Você colocar Hashtag Na biografia É Tem Vários Esquisitos Para usar Hashtag Usando Hashtag De uma forma Correta Ela é super Bem-vinda As hashtags Na biografia Não é um caminho Bom Ele encaminha Assim que a pessoa Entrar no seu perfil A pessoa vai acabar Clicando na sua hashtag E saindo da sua página Então isso não é o ideal Então aproveitem Se você tiver A hashtag Na sua biografia Aproveitem Para tirar E fazer uma biografia Bonita Para a pessoa Identificar Já de primeira O que a sua página É O que ela serve Onde ela está O seu endereço Essas informações E também Tem muitas hashtags Banidas Banidas Para quem não sabe Tem O Instagram Acabou banindo Algumas hashtags Inclusive Eu já vi muita gente Usando a hashtag Sextou Sextou Está banida Para você Conseguir pesquisar Essas hashtags Banidas É só ele Na lupinha Do Instagram Em tags E botar a hashtag Ali Se ela estiver Banida Ele vai mostrar Para você Vai estar Mostrando uma Informaçãozinha lá E você vai saber Outro tipo De hashtag Que eu não indico Usar São em outros idiomas Um exemplo É Coffee Tem vários Hashtags Em inglês Que ele vai acabar Traindo um público Que não é Não está no Brasil Muito dificilmente Algum brasileiro Vai estar seguindo Uma hashtag Em inglês Então evitem Usar outros idiomas Na hashtag E também Eu vejo Muita gente Que acaba Não usando Usa uma hashtag Que não está relacionada Você entra lá No perfil da pessoa Entra na publicação E vai lá ver A pessoa está com Uma hashtag Bom dia Hashtag Vamos pensar Uma hashtag É interessante É bom dia Boa tarde Essas hashtags Assim que é mais Abrangente Então Uma hashtag Que eu uso bastante E que funciona Para mim também Principalmente Tem uma frase Toda vez Toda semana Na semana Aqui no perfil Do Saborear Que eu posto E eu sempre posto O nome do autor E frases multifacionais E funciona super bem Uma que funcionou Uma que funcionou também Que está super em alta Eu acabei usando Fazendo um conteúdo Com o Jacan Do Masterchef E acabei botando A hashtag dele E funcionou muito Então sabendo usar a hashtag Ela vai funcionar super bem Para você Então Procure hashtags Do seu nicho Hashtags populares Muito populares Quando você clicar ali Ele aparece Quantas pessoas Estão seguindo Aquela hashtag Mais ou menos E quantos de conteúdo tem Então Se você subnichar Sua hashtag O seu conteúdo Vai ser entregue Para muito mais pessoas Uma coisa É você colocar Uma hashtag Marche digital Vai estar aparecendo Um monte de informação Se você botar Hashtag Marche digital Para gastronomia Vai estar aparecendo O seu público Vai ser bem mais nichado Então Hashtag funciona As hashtags Funcionam sim Sabendo usar De forma correta Ela te traz Um resultado muito bom Não só as hashtags A localização também Eu Sou muito detalhista E detalhista não Eu sou muito observadora E acabei E sempre percebo Acompanho muita gente De perfil muito grande O pessoal aí Que está fazendo sucesso Aí no Instagram Que o Instagram Está super em alta O pessoal Está criando bastante Conteúdo Para o Instagram Uma coisa que eu percebi Que eles fazem também É marcar a localização Eu uso também Bastante a localização Aqui E também funciona bastante Mas não adianta Você estar Usando a localização De modo correto Não adianta você estar Se o conteúdo É entregue Para Santa Catarina E você colocar Recife Então Coloque Santa Catarina Ou o local Onde foi tirada a foto O seu empreendimento Que isso Vai te ajudar bastante É Outra que eu recebi Também Foi como ter mais Visualizações Nos vídeos Ai Esse aí É muito Tem que ter Sorte Ter feito Um bom trabalho Mas A Instagram É uma rede De consumo Rápido Uma coisa Que eu percebi Aí Testando Os Reels Foi Quando eu crio Reels De conteúdo Mais rápido Que tipo Eles são 10 segundos 15 segundos Ele acaba Viralizando Bem mais rápido Porque a pessoa Assiste mais rápido Ele consome mais rápido Também Evitar vídeos Com Muito longo Muitos longos Muito longo E com muita informação Não adianta a gente fazer Um vídeo Encher de informação Ali a pessoa Não consegue Nem ler Ou botar uma fontezinha Pequena A entrega do Instagram É bem menor Quando acontece isso E O ideal É criar um vídeo Curto E objetivo Para que Tenta Que prenda A atenção Do telespectador Que está do outro lado Da tela Nos primeiros 5 segundos Então Fazendo um vídeo Objetivo E bem atrativo A pessoa Vai continuar Assistindo seus vídeos E isso vai fazer Que seus vídeos Viralizem Então É Façam vídeos Curtos E objetivos Que vai dar sucesso E vai aumentar As visualizações E também Não adianta fazer Um vídeo Sem pena e cabeça E um conteúdo bom Que tenha objetivo Outra novidade Não sei se vocês Perceberam Mas agora Aqui embaixo Na tela Aparecem os selos Isso aí É uma forma Que o Instagram Criou Uma ideia Para que os fãs Demostrem O Demostrem o apoio Para os credores De conteúdo E dessa forma Os credores Podem monetizar Assim como O YouTube Que os youtubers Lá Conseguem Ganhar Um dinheiro Lá Ter um salário Fixo Por lá Com as Visualizações Likes E tudo mais Agora o Instagram Também está Com essa novidade Não é todo mundo Que consegue O Instagram Liberou Para algumas contas É Tem uns requisitos Que tem Mais de 10k De seguidores E por aí vai E eu percebi Também Essa semana Aqui no perfil Saborear Que tem muita gente Fazendo ele Como forma de sorteio E Acho que a pessoa Não deu uma pesquisada E isso a pessoa Pode acabar Perdendo a conta Porque Esses selos Que estão aqui Para vocês Ele é para Monetizar o vídeo E a pessoa Eu vi esses dias Que o perfil Estava fazendo O pessoal Comprar selo Aqui embaixo Em troca De um sorteio Então Quem fizer isso aí Pode ter certeza Que logo Terá sua conta Bloqueada Não é Não é Não é aceito Pelo Instagram Ele fez isso Para Com forma de De recompensar Os criadores De conteúdo Então evitem Fazer sorteios Bingos E por aí vai Que o pessoal Vai longe O pessoal Vê uma forma De ganhar dinheiro E olha Que tinha bastante Gente comprando selo Eu acho que A pessoa ganhou Mais dinheiro Comprando Vendendo Selos aqui Do que Sorteando O produto Que ela estava Sorteando Então evitem Usem um selo Mas de forma Certa Deixa eu ver Eu sei que Muitos empreendedores Aqui Ficam Na correria E acabam E deixam De fazer conteúdo Aqui para o Instagram O Instagram É uma ferramenta Gratuita Ele tem Muitas regras Tem Mas não é fácil É fácil De seguir Se a pessoa Fazer as coisas Tudo certinho Não tem erro É Tem muita gente Que deixa De Produzir conteúdo Aqui no Instagram Por que não Por não ter prática Mas é igual Andar de bicicleta A gente Acaba treinando Todo dia Dez minutinhos Por dia E quando a gente Vê quando a gente É criança A gente está Andando sem as rodinhas E o Instagram É praticamente isso A base do treino Então Então Se você não sabe Escrever legenda Estar foto Fazer vídeo Fazer Reels Ninguém Entrou no Instagram Sabendo Todo mundo Foi adquirindo Práticas Durante o tempo Eu também Primeiro Primeiro Que eu fiz Aqui Primeira legenda Que eu fiz Se olhar lá Para trás Nas primeiras Publicações Que eu fiz Não estava Das melhores E hoje Eu consigo Criar Fazer uma legenda Rapidinho Escrever Tem gente Que acha Que criar conteúdo Não é fácil É demorado Principalmente Carrosséis E wheels Demora E muitas vezes A plataforma É meio que ingrata Ela acaba não entregando Mas faz parte Do processo Faz parte Da evolução De cada um aqui Então acredito Que Mesmo que você Não saiba gravar stories Não saiba fazer lives Eu também Comecei aqui Não sabia fazer live Mas meti a cara Aqui e comecei a fazer A prática A prática Não vai levar A perfeição Mas sim A evolução De cada pessoa Ela me ajudou Tanto Pessoalmente Tanto Tanto aqui Na criação De conteúdo Também Então Treinem E pare Subestimar A sua capacidade Uma coisa Que eu percebo Muito aqui Que eu vivo Batendo na mesma Tecla Sempre Não seja Um feed Vitrine O Instagram É uma rede social Que ela é feita Para se relacionar Eu vejo Muito perfil De empresa Querendo se comparar A influenciadoras Qual a diferença Entre perfil De empresa Para influenciadoras Fluenciadoras Elas estão lá Colocando o rosto dela Todo dia Nos stores Todo dia Fazendo vídeo Todo dia Criando conteúdo E isso Elas Acabam se conectando Bem mais com as pessoas Eu até fiz uma publicação Há um tempo atrás Aqui no No perfil Sobre Sobre a pessoa Gravar Aparecer mais Principalmente empresários Aqui Empresários Que tem Acabam Tendo um bloqueio De não querer aparecer Muito no perfil Da empresa Mas Isso faz bastante diferença Isso agrega muito valor No perfil Eu já fiz muitos testes Por aqui Em outros perfis E dá para ver Como As pessoas se conectam Bem mais Quando tem uma pessoa Por trás Por trás Da empresa Então Mostre curiosidade Mostre bastidores E O Instagram está aqui Mas pare É É Tentar vender o tempo todo Não Não é o ideal Então Vender A venda é uma consequência Então Mostre bastidores Mostre curiosidades Cria um ritual aí Que você faça Na sua empresa Mostre Um produto novo Que você vai agregar Aí na sua empresa Ah Vou trocar de fornecedor De queijo Mostra Mostra você provando Queijo Você keep provando Queijo Que é nessas Pequenas evoluções Aqui E O seu Instagram Pode crescer muito Eu já fiz um teste No perfil Da minha mãe É Que ela tem uma loja de roupa Antes ela não aparecia muito Ela ficava mais por trás Da loja E eu sempre contratava modelos Pra fazer as fotos E isso acaba Gera conexão Mas nem tanto E a partir do momento Que eu botei o rosto dela Pra aparecer Foi sucesso Tanto que Já viralizou Alguns views Por lá Toda vez que eu posto ela Nos stories Dá bastante resultado O pessoal Sempre manda mensagem E Acaba indo na loja E se conectando bem mais Quando tá lá A pessoa se sente mais à vontade Então comece a gravar stories Comece aos poucos Comece a escrever uma legenda Mais detalhada Procure uma hashtag Que se encaixe bem no seu lixo Que acredito aí Que a evolução Perfil da sua empresa Vai ser muito grande E pra finalizar Uma novidade Que o Instagram Que o Instagram lançou hoje Isso mesmo Hoje Liberou agora Agora pouco Não faz Não faz nenhuma hora Que ele acabou de liberar Agora Os views Vão ter Um minuto Isso mesmo A plataforma vizinha Já tinha Essa opção De vídeos De views Com um minuto E agora Chegou No Instagram Então Pra você aí Que achava muito pouco Ter 15 segundos E 30 segundos Agora Chegou no Instagram O views Com 30 segundos Agora Não tem desculpa nenhuma Pra não botar Aquele vídeo Grande Aproveite Essa nova atualização Aí do Instagram Que quando tem atualização Assim Ele entrega bem mais Eu já peguei Já tinha Uns views gravados Aqui Já editei E amanhã Vou postar Pra ver Se vai fazer A diferença mesmo Eu até falei Ali no começo Que Vídeos Maiores O pessoal não aguenta Tanto assistir Porque o Instagram É uma ferramenta De conteúdo rápido A pessoa tá aqui Pra consumir Um conteúdo rápido Se a pessoa Quiser consumir Um conteúdo maior Geralmente A pessoa vai pro YouTube Vai pra outros Streams Então Vamos testar Ver que vai ser Essa nova atualização Do Instagram Aí E se vai dar bom Espero ter ajudado O pessoal Tirado algumas dúvidas A live vai ficar salva Vai estar no Instagram No YouTube também Pra quem quiser E assistir pela televisão Espero ter ajudado Alguém E é isso aí Obrigada Viu Tchau Tchau